Tem ainda essa questão da disputa de espaço, o Júlio Pacapo também tem treinado bem, onde o Gava joga, então definido para mim no primeiro momento o França, apesar de ter um torchezinho hoje lá no joelho, mas não foi nada grave, o treinamento da manhã, pelo menos saiu, ainda continuou o treinamento, só fez no departamento médico, espero que não agrave nada, mas por enquanto está tudo ok, estou confirmado. Temcate, ontem a gente sentiu que o clima lá, o pessoal estava animado, confiante, com uma boa atuação diante do Criciúma, é esse mesmo o clima entre vocês? Olha, quem tem que fazer, isso mesmo somos nós, porque o momento favorece, nós estamos brigando na parte de cima, e é o importante, a gente sonhava com isso, conseguimos estar concretizando isso, e cada passo agora será decisivo. Então acho que cada momento a gente não pode ter um excesso de pressão, isso que eu tenho falado com eles, que mesmo que é uma responsabilidade muito grande, mas a gente tem que encarar com uma naturalidade, se a gente assumir isso como uma pressão enorme, isso a gente começa a, nos jogos decisivos, deixar de fazer o que tem que ser feito, é jogar bem e buscar os pontos que é necessário. Tem cara, a gente já sabe que os ingressos lá, os produtos estão sendo vendidos mais baratos, para ter mais passiva, isso vai pesar, como é que você trata isso com o jogador? A gente até comentou que eu acho que se tivesse vencido o Atlético de Inglês, talvez o clima seria diferente, se eu não tem um clima não tão favorável, até que o Desardes perdeu, tem chance, mas são poucas, então qualquer torcedor em qualquer lugar fica desconfiado. Eu acho que talvez não terá tanta aquela pressão, mas jogar em pressão não é difícil, a equipe local vai ter os seus objetivos, vai querer fazer o seu melhor, então um jogo decisivo, delicado de gol, e cada Londrina tem que estar bem. Qual a postura deve ter o Londrina? A mesma de sempre, jogar organizado e jogar para que a gente possa obter pontos.